Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal e eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Testei a base da Virginia. Lá no canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de cima pra vocês verem as reações. E pelo que eu vi na thumbnail dele, o cara tá com uma cara bem esquisita porque ele passou a base na cara dele, mano. Ele tá muito estranho nessa thumbnail, meu Deus do céu. Na hora que eu vi a thumbnail, eu falei, mano, que merda é essa que ele fez agora, cara? Vamos acompanhar aqui naquele mesmo esquema pra ver o que ele fez aqui. Já dá pra ter uma noção pela thumbnail, mas vamos ver como é que ele vai apresentar essa parada aí, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre e Maria! Esses dias eu estava conversando com a Virgínia no WhatsApp, que eu tenho um no ar... Virgínia, nem sei quem é Virgínia. Eu falei assim, ô Vi, você não... Eu posso fazer um vídeo sobre você, falando assim, sobre as questões da base? Eu falei assim, não. Pode não. Eu falei assim, por quê, Vi? Eu falei assim, não, porque senão eu vou te processar. Aí eu falei assim, ah, sim, você vai me processar? Então faz o seguinte, você vai me processar, né? Ela falou assim, vou. Eu falei assim, então faz o seguinte, eu vou na sua casa, tá? Eu vou botar fogo em toda a sua casa, eu vou matar seu cachorro, eu vou espremer a cabecinha do seu gatinho. Eu vou botar ração, eu vou trocar a água por ração e a ração do seu cachorro por água. Daí quando ele for beber a água, ele vai comer a ração e vai se confundir e vai explodir. Daí vai... Ele próprio vai estar no próprio cu e explodir. É isso. YouTube, você está vendo que a gente está falando isso, né? Não sou eu. Não venha me classificar de algo que eu não sou, por favor. Se bem que o que ele está falando é zoeira, então seu robô... É inteligente, por gentileza, presta atenção, caralho! Ela falou assim, não, mas você não pode fazer isso. Porque fazendo isso, você vai estar prejudicando muito a mim e não só a mim, mas a minha família. Eu falei, não, mas agora eu me revelei. Ela falou assim, você sabe o que eu falei? Eu vou pegar uma bangueira de noite, eu vou botar na sua casa e vou alagar a tua casa. Vou encher a tua casa de água. Até alagar a tua casa, vai encher de água e vai desmoronar. Daí vai cair tudo em cima de você. Ela falou assim, nossa, mas você é ruim do coração mesmo? Eu falei assim, sou. Sou, porque eu vim aqui da boa, eu vou fazer o vídeo, eu vou por bem, eu vou por mal. Ela falou assim, então vamos por mal. Daí ela começou a me bater, socar a minha cara. Daí eu peguei o pescoço dela, eu torci três vezes e tirei. Daí saiu o osso pra fora. Daí eu puxei aquele osso e comecei a jogar, arrebessar os próprios ossos da vigília do Zé Felipe. Daí o Zé Felipe falou assim, isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Daí ele pegou uma garrafa que ele tinha, ele quebrou na mesa e jogou em mim. No que ele arremessou a garrafa em mim, eu engoli a garrafa, que eu abria a boca assim. Do jeito que ele arremessou, eu abria a boca, daí eu engoli. O negócio começou a reverar a minha barriga, eu falei assim, nossa, eu tô passando mal, eu tô me sentindo mal. Me ajuda, Zé Felipe. Daí eu peguei, eu tirei a garrafa da minha barriga e espetei na cabeça da Felipe. Daí ele... Daí ele morreu. Morreu, morreu mesmo. A cabeça dele virou e explodiu, daí morreu. Daí inicio eu pulei, no que eu pulei eu dei um pulo tão alto assim, tão forte que eu saí voando pra cima. Daí o Zé Felipe olhou e falou, nossa, como você saiu voando? Por que ele tá fazendo isso comigo? Daí inicio eu entrei, mergulhei num rio que tinha na casa dele e fui indo assim, no rio, andando lá embaixo do rio, no subsolo, daí eu subi pra cima, assim. Do que eu subi, eu saí cheio de peixe na boca. Daí eu peguei e cuspi aquela peixarada toda, do que eu abri o olho e tava na minha cama. É... Que? Quê? Bom, vamos pro vídeo. Um beijo dela. Um beijo. 50 reais. Beijo. Muito obrigada. Essa ideia é pra quê? O que que é isso daqui? Climão, Juliette mandou doar dinheiro do superchat da Virgínia. Ai, meu Deus, que bafônico. Ela entregou tudo. Essa ideia é pra quê? Pra conversar com você. Eles mandam uma mensagem pra conversar com você, a gente escolhe. E é. No caso, a produção que escolheu. É. Se for muito dinheiro, a gente vai doar. A Juliette tá querendo gozar com o pau dos outros, não dá não. Pô, tá querendo empatar fora, tá querendo foder os esquemas dos outros, de lavagem, esquemas de lavagem. Quando é pra fazer a livezinha da Samsung, tu puxou a iPhone 33. Não é boa. Agora que a Virgínia tá aplicando pequenos golpes e delitos, pegando o dinheirinho de trouxa, você fala que não tá certo? A senhora é pra quê? Pô, como que não tá certo? Tirar dinheiro de trouxa é a coisa mais gostosa que tem. A gente tem que ir pela sensação, uma sensação maravilhosa. Nossa. Tirar dinheiro de burro? Deixa ela tirar de 5 reaisinho da dona Maria, dona de casa. Ah, mas a Virgínia é milionária, ela não precisa, mas 5 reais dá pra comprar uma balinha no aeroporto. Você ia negar? É, é verdade. Eu não ia. Bota muito dinheiro, bota muito dinheiro que a gente doa. A gente tem como ver todo dia. Não, ele tá vermelho, hein? Se der muito dinheiro a gente doa. Doa. Você quer doar, Juliette? Se der muito dinheiro a gente doa, se não der fica pra nós. Eu não faço o que tem, pô, essa eu gostei, essa é nova. Eu vou começar a fazer, eu vou ser o maior filantropo do Brasil. Vou ligar meus amigos e falar assim, opa, eu fiz uma doçazinha lá e você tem que depositar o negocinho do... Ele fala assim, como assim, pra quê? Eu falo assim, é um negocinho, é pra ajudar as criancinhas lá do... Você tem que pagar o boleto. Eu falo assim, aí paga rápido, é porque vai vencer a banhada. Se você vai me complicar, vai te complicar tudo. Vai pegar e fala assim, vai tomar no seu cão agora. Nessa mesma vibezinha de extorsão, a Virginia já teve uma fase muito nebulosa. Ah, essa que é a Virginia. Uma fase muito absurda. Ela cobrava, é, pra ser amigo dela. Eu acho que eu ouvi esse caso. Como eu faço pra entrar nos melhores amigos, Virginia, é assim, gente. É uma assinatura mensal, tá? Os primeiros 500, ó, os 500 primeiros pagaram 14 reais por mês. Pra quê? Pra ser amiguinho. Vai pagar por mês 14,90. Mas isso é só pros 500 primeiros melhores amigos. Já fala com seu pai, com sua mãe, se você for mais velho, não tiver cartão de crédito, porque eu também não tenho. Ô, Virginia, a minha única reclamação é que tá barato demais. 15 reais pra ser seu amigo? Não, eu quero pagar 50 mil reais. Porque eu sou burro. Eu sou conhecido por isso. Desde a infância eu sou conhecido por ser burro. Eu sou burro, Virginia. Burro mesmo. Burro mesmo. Dificuldade de lógica, sabe? De raciocínio. Eu pra ver aqueles puzzlesinho que tem, que você tem que botar o círculo no quadrado. Pra mim, aquele é o maior desafio do mundo. Aquilo ali, eu pego aquele cubinho, eu fico a semana toda tentando montar e não consigo. É difícil pra mim, eu não entendo. Tem dificuldade mesmo. Eu fico o dia todo sendo burro. Se você botar o preço que for, eu vou pagar. Eu sou fácil de ser passado pra trás. E as pessoas burras mesmo, imbecil. Eu sou. Bota aí 50 mil reais, você vai ver se não vai cair o dinheiro. Bota no Pix, você vai ver o que vai acontecer, Virginia. Pede alguém emprestado. Agora, brisa da brisa. Pede alguém emprestado. Mas você tá aparecendo tanto alguma coisa que eu não vou falar o nome de novo, porque eu já aproveitei que eu não ia falar mais sobre essas coisas. Mas tá difícil. É o Zé Felipe com a criança, que a babá tava afogando, não sei o que. Deve que eu saber, o Evaristo chegou e cutucou. É uma coisa esquisita. Esse aqui foi longe, esse aqui dá medo, hein. Esse aqui dá medo. Mostra. Ó, tudo começou nesse vídeo aqui. Pelo que eu entendi, fala que a Virginia não queria ficar no colo da babá, no colo do bebê, queria ficar com a babá. Quer dizer, o que que eu falo? O quê? A filha da Virginia não quis ficar no... Por que você fugir, filho? Por que? Vem, mamãe, vem. A criança falou assim, vai pro que era? A loguera, mas falei, você me tira daqui. Ai, me tira daqui. Eu não falo com esse tipo de rejeite, não. Eu não me rela, não. Ô, racinha. Do capê. Se rela, desmortais. Não toque-me, não. Eu tô ligado pra polícia. Mas eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe, minha filha. Não me interessa. Você não toque nisso, não. Eu, 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 eu. Eu falo assim, mas minha filha. Essas são as primeiras palavras. Você nunca tinha falado antes. Eu falo assim, Gugu. Data. Pois é, a galera viu esse vídeo e começou a criticar. Fala assim, não, a bebê não quer ficar com a Virginia porque não me sente bem. No colo da Virginia se sente melhor no colo da babá. Mano. E chegou o Neymar. Por que será, né, meu irmão? Eu fico... Ai, cara. Deixa eu ficar quieto por enquanto que é melhor. Mas você já entendeu mais o único que eu ia falar, né? Não? Então, é, você também é fácil de enganar. Vou falar um monte de coisa também. Daí ele chegou o Luciano Huck e falar um monte de coisa. Aí chega o Beto Carreiro. Daí isso chega o Michael Jackson. E daí ele liga pro Mickey Mouse e começa a reclamar do... Do preso da gasolina. Nessa bagunça toda, chegou o Evaristo. Daí a parada azeda. Daí ele fala assim, ó, mãe é quem cria. Meu recado é pro Evaristo. Também, como te chamo Evaristo, pelo amor de Deus. Ó, Evaristo, vai tomar no cu, pai. Folgado. O que acontece, pessoal, depois desse vídeo, o Zé Felipe parou de gravar. E falou assim, puxa, eu tô com tanta raiva. Puxa, eu tô com tanta vontade de matar esse varício. Daí ele começou a pensar, ligou o Luciano Huck e falou assim, puxa, eu sou músico. E eu tô morrendo de raiva. O que eu faço? Eu vou me expressar. Eu vou fazer da dor, que eu tô sentindo da raiva, que eu tô sentindo... Arte. Eu não quero direitos autorais, então vamos esperar um pouco. Vai, segue aí. Coisa horrorosa. Mas mãe é quem cuida mesmo, cara. Eu concordo. Se a criança tá querendo ficar com a empregada, ao invés de ficar com a mãe, que deveria cuidar mais da filha do que a empregada, então é... É tipo o Goku e o Gohan e o Piccolo, entendeu? Quem é o pai do Gohan? É o Piccolo. Tu tem 46, mas me diz de profissão. Não é mais um menino, devia ter noção. Que? O cara ainda bota um autotune na voz. Coisa horrorosa, bicho. Nossa, daí chega o Tau. Deixa o Tau, assim, atrás do Naruto. Os amigos devem ser protegidos. Deixa o 7 minutos, assim. Nossa. 7 minutos, botei um pouco, não vejo, mano. Nossa, que foda. Rapaz, Felipe, você tem muita música boa, mas essa aí... É uma bosta. Nossa. Imagina isso em uma sal, né? Não tem nada a ver, só que eu tô dentro de uma sal, né? Agora, por que eu ataco os outros e não tem nenhuma repercussão? Por que ninguém faz rap pra mim? Não, cara, também. Eu tô aqui todo dia atacando os outros, não acontece nada. Eu falei isso, faz um comentáriozinho e choro que eu ganho a música, ganho a homenagem. O que ele tem que eu não tenho? O que ele tem que eu não tenho? Fama? Dinheiro? Não, se bem que você tem mais fome e dinheiro também, pelo menos do que eu. Então... É, mas ele tem mais do que você. Então, é basicamente a mesma coisa. Como se fosse eu contigo e você com ele que você tem mais... Vocês entenderam, eu acho. É assim, entendeu, Danice? Pinto. Tu tem uma genética muito boa, viz? É, mas... Tu tem uns bracinhos. O que tem a ver do chip? O chip é aquele... O chip contraceptivo, que fala que é o chip da beleza. Chip da beleza? Chip contraceptivo? Rapaz, isso aí é bíblico, hein? É o chip da besta? Marca da besta? Rapaz, essa coisa virgínica tá ficando toninha. Tá ficando satânico o negócio? Por quanto tempo eu mosquei que eu não sabia que tava assim? Já é uma coisa de dominação mundial, anticristo? Isso aqui é só um produtinho, uma basezinha. Nossa, eu não sei nada mesmo. Mas ele dá músculo? Ele ajuda com massa muscular, massa magra, não é? E ajuda tipo com celulite. Que? Não, aí tu mudou, a vida mudou desse chip. Não, não, não vou ser hipócrita a falar. Tipo assim, eu também comecei a treinar com 14 anos. Você é conversa, você é massa. Pois é, a Virgínia hoje em dia é o momento, né? Todo mundo conhece ela, todo mundo fala dela. Já aparece lá, Gozei News. Nossa, a Virgínia acaba de peidar. Eu falo, nossa, que importante. Precisa entender o que está acontecendo? É necessário? Basicamente, qual que é a treta mor da parada? Ela lançou uma base de 200 reais, lá vai cacetada. Nossa, é louco, mano. Todo mundo comprando, usando, falando assim, vixi. Zoada, hein? Bagulho feito de farinha pão. Aí disso saiu uma odisseia, né? As blogueiras de um lado, falando que a base era zoada, só o osso. Do outro, a Virgínia falou assim, não, a base é bacana. É bom, eu uso todo dia. Daí fala, mas que usa todo dia, sei se usou uma vez na tua vida, viu que era ruim e parou. Fudeu, o que eu faço? Agora eu estou com estoque? Não vou jogar fora, vou ter que vender. E caro ainda. E a Virgínia se defendendo, falando assim, não, I love We Pink. I love We Pink. Nós da We Pink somos uma família. Daí está nessa loucura, né? Nessa pressão aí. A Virgínia, tadinha, faz quatro semanas que não dorme. Não, ela passou na cara dela. Dá pra ver que o rosto dela, o tom da cara dela está bem diferente da pele do pescoço, mano. Que porcaria é essa? Mano. Pô, eu gostei muito da base. A base é a única que eu uso. Eu amo essa base. Claro, né? Foi você que fez, né? Quer dizer, um laboratório que você mandou fazer e fizeram besteira e você tem que falar que ama, né? Porque senão você não vende. Duh. A minha pele fica incrível. Pra mim, a minha base é teu. Pra mim, a minha base é tudo. E você vai ganhar nossa base, que tem ativos que cuidam da sua pele, que é resistente à água, que é maravilhoso. Resistente a tudo, pelo visto, né? É resistente à água, é resistente a fogo, é resistente a ar. Dá pra não passar no nariz, pra não morrer, enfim. Vai matar a Virgínia? Dá! Os caras pegou pra zoar, pegou pra zoar. Os caras ficam zoando, ele bota lá antes e depois da base. Daí antes tem uma jovem atraente e tudo mais. E depois tem uma velhaca, enferma, derretendo. Daí nisso, um monte de blogueira pegou pilha, também fez vídeo analisando. Mostrar o resultado que essa base teve em mim. Deixa eu ver se eu mexesse nela com uma olhada, como é que... Putz! Que merda! Que isso? Mano! Que base merda! Camando, né? Caraca, bicho! Que horroroso! Que horroroso, né? Feito do quê? Mano! O Virgínia de farinha de trigo? É esquisito, né? Preciso admitir. Você fala uma base de 200 reais, eu compro. Eu, brasileiro médio, guardo 4 meios de salário. Aí chega aqui em casa e é uma massinha Play-Doh. É claro que eu vou me sentir mal. É assim, pessoal. Eu não posso jogar sem ter o produto em mão. Deixa eu resolver isso daqui. Eu vou resolver a situação. Eu vou... Mano, ele comprou... Eu vou comprar a base da Virgínia. Como que é? Oi, Pink? Mano, eu... Ser rico é alguma coisa, né? Eu fui escrever o e-pink pra ser o e-pinto. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, meus vivos? Doze dias depois, com a mesma camisa, hein? Virou mendigo, mano? Eu sei ser mendigo. Adoro receber vivos, gente. Quer dizer, isso aqui é um... É receber vivos, né? Não receber porra nenhuma, né? Bom, vamos lá. A parada demorou doze dias pra chegar. Doze dias não é doze horas. A vontade que eu tinha de usar passou no segundo dia. Imagina o resto. Pô, e o bom que eu não é louco? É que quando eu fui comprar a parada, era obrigatório colocar Instagram. Nunca tinha visto isso. Você tem noção? A Virgínia tá tão em choque. Imagina como tá a cabecinha dela. Ela tá esperta com essas coisas de Instagram aí. Ela fica vendo quem tá comprando o dia todo. Vendo quem tá comprando a base. Parece lá, Camila Louros. Ela quase tremer. Nossa. Ô, volta ali. O que eu vi ali? Eu vi um negocinho. Ah, não. Essa aí, breca. Não. Não, essa aí não vai, não. Cacela, pelo amor de Deus. Essa aí não é brincadeira. Essa aí é sério. Ela pode cancelar. Eu botei meu Instagram na hora, bicho. Não tinha como não ser. Ela viu lá a Felca e ela falou assim, não, isso aí não vai me prejudicar, não. O Felca... É, o Felca não foi. O Felca é tão bacana, né? Imagina, imagina. E aqui estou eu. Aí. Apunhalando ela pelas costas. Eu sou seu pior pesadelo. Eu sou seu ponto seco. Eu sou aquele soco que você me viu chegando. Aquele mal que cresceu nas sombras. Bom, deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar. Vestiu no baixo, mano. Um negocinho. Que isso? Ah, tá. Vamos lá. Vamos ver o evento. Susto, mano. Parece que vier junto. Opa, chegou um bônus. O que é isso? Olha só que bacana. Chegou um negocinho. Deixa eu mostrar. Gente. O que é que é, gente? Olha só. Ai, que benção. Chegou esse daqui, ó. O que é aquilo dali, cara? Tem alguma coisa dentro desse saco com ar? Ou ela só mandou um saco de ar? Ela estocou vento igual a Dilma falou que faria um tempo atrás. Vou estocar ar e vou dar-te presente. Ai, Virgínia, você me conhece tão bem. Você sabia que eu ia precisar de um desse um dia. Eu tava precisando, menina. O que é isso? Ai, tem uma traça. Uma traça? Ai, que bicho asqueroso. Ai. Ah, uma traça. Ah, tá. Mano. Ela se escondeu. Nossa, mas tá cheio de verme. Eu não acho mais a traça. Ela tem casa aqui. Mano, foi com traça. Mano. Eu removi a alma dela. Cara, tava com bicho. Ela morreu. Mano. Tá cheio de verme. Tá cheio de verme. Com verme. Que... Mano. Daí você já tem uma noção da qualidade do produto, bicho. Vai com bicho de brinde, mano. A Virgínia mandou sabotar. Vamos começar aqui. Olha só. Bacana. Você vê que realmente é... É um produto, né? Ok. Olha só. Ai, meu pai do céu. O que ele vai fazer? Pela Thumbnail já teve um spoiler, né? A cara dele vai ficar esquisitona. E é um casco mesmo. Você vê? Ah, olha só. Aqui, ó. Ah, tá bom. Ó, tem um biquinho. Será que isso aqui você é... Isso aqui não é pito, não. Ele é um frasco que serve para armazenar uma substância que está aqui dentro. Ó, cara. Grande descoberto. É uma base. Realmente, ele é uma base. Ok. É, até está escrito aqui. Bom, agora o cheiro. É, tem um cheirinho mesmo. Tem um cheiro... É um negocinho. É um cheiro de... É um cheiro de base. É um cheiro de base. Eu nunca cheguei a ver uma base, mas não tenho dúvida que é. Base, mano. Está vendo a textura? Olha aqui, ó. Olha que importante. Nossa, o negócio chega a grudar, mano. Ó, isso aqui é muito importante, ó. Esse puxadinho. Isso aqui significa que... É uma bosta. Que é uma base. Mas vamos para o que interessa, né? Vamos testar. Nunca tinha feito isso antes. Tudo tem sua forma de ver. Tá, vai lá, Fielco. Mostra para nós como é que usa uma base. Ai. É geladinho. É gostoso. É gostoso, cara. Olha que gostoso. Delícia daqui, cara. Eu não sei o que é tão bom assim, olha. Ah, não. Essa aqui agora eu estou entendendo. Ah, não. Vou precisar de mais um tubo desse. Olha, é geladinho, rapaz. Ai, cara. Nossa, que bom. Que nojo, mano. Ah, é geladinho, cara. É gostoso. Ah, ele está passando até nos olhos, cara. Que louco. Tá certo isso? Olha, eu nunca passei, não, cara. Mas eu acredito que não seja desse jeito que passa, não. Mano. Não está natural. Nem um pouco. Rapaz, está... Está parecendo que a pele dele derreteu, sei lá. Mano, está muito super... Está certo, está... Rapaz. Coisola. Eu peguei o tom errado na minha pele. Puta, chegou a minha comida. Puta, foda. Entendeu mesmo. Ele está tendendo desse jeito, mano. Rapaz, está certo isso? Não, nem um pouco. Passou até no dente, cara. O Virgínio vai ter reembolso? Ai, está pegando. Ai. Ai, mano. Ai. Ai, pegou. Ai, ai. Ai, ela está chegando. Ai, me colou. Ai, 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 ai. Ai, está puxando. Ai, ô. Meu... Ai, que dor, mano. Gente, eu não sei dizer se está certo. Eu acho que sim. Eu acho que eu peguei o tom errado. Mas é assim, ó. Pegou o tom errado. Você tem que passar no rosto. E eu não vou saber se dizer se é bom, porque eu não conheço. Meu Deus do céu, que bizarro. Que bizarro. Mas eu achei diferente. Eu achei que não está natural. Meu rosto não ficou natural. Mano, que coisa horrorosa, mano. Não, imagina, pô. Imagina. Ele gruda. O olho, ele gruda. Eu não estou enxergando. Ele está grudando. Ai, cara. Está muito ruim. Ai, está muito estranho, mano. Ai. Bom. Agora é... É... Ai. É tentar tirar ela. Está parecendo uma máscara agora, mano. É só pegar agora o martelo e o hashtag assim, bater assim, tu, 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 tu. Tu vai fazer uma máscara certinha do balde do teu rosto, fioca. Vai, tu vende e vai ficar rico. Caraca, estou dando ideia para o cara. Está ardendo. Ai. Ixi. E agora o que eu vou fazer? Ele sai, será? Eu não tenho produto para tirar, tem que ter a ser toda. Ai. Ai, eu não vou saber o que eu vou fazer. É, pessoal. Para quem queria usar a base, está aí testado. Não ficou natural, mas eu acho que eu estou errado na minha pele. Eu que errei, eu me confundi. É a pele que puxa. Mano. Eu não gostei. Eu não gostei. Meu, ele é muito bom. Eu saí agora no MCT Bay. Eu me sinto muito mal. Muito mal, né? Bom, pessoal, está testado. A minha pele não ficou boa, mas para você provavelmente vai ficar bom. E... Ai, mano. E é isso, pessoal. Mano, ele gastou 200 reais para isso, cara. Nossa, que esquisito. Meu Deus do céu, está muito esquisito. Mano, mano. Caraca, se quiserem fazer um iceberg do Felca, cara. Por favor, botem esse daí no Quinto dos Infernos. Não, não. Eu acho que uma camada Quinto dos Infernos. Que essa imagem aí tem que ser a dele, mané. Se for feito um iceberg dele. Não, mano. Que coisa horrorosa, mano. Ai, cara. Está dando até nervoso. Cruzes. Ele puxa. E ele arde. E eu não consigo deixar o olho fechar. E está natural. Está diferente. Não, Felca. Imagina. Imagina. Combinou com a sua loucura. Cruzes. Meu Deus. Mano, está me dando medo, Felca. Eu estou enxergando. Ai. Então, ele não está certo ou não está legal? Bom, é isso. Eu vou lavar, eu vou tirar, porque está muito tardendo até. Nossa, deve dar até câncer de pé. Não é possível, bicho. Cruzes. Pessoal, quem falou que sai com água, não acredita. Isso é mentira. Não sai. Meu. Não sai. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Cara, o que foi isso, mano? Mano, também você colocou 300 quilos de pasta na cara, meu irmão. Como é que você quer tirar isso da tua cara agora? Pelo menos o outro só fez uma basezinha assim, né? Pegou um negócio assim, um... Como é o nome? Um pincel, sei lá que merda. Aquela que o pessoal usa assim, sei lá. Ficou aquela coisa bem fininha. Você passou a argamassa toda na tua cara. Como é que tu vai querer tirar com água isso aí agora, mano? Mano, tu é doido, cara? Olha, eu tenho que estar com muito dinheiro sobrando para poder fazer essas doideiras, mano. Na moral, 200 reais numa porcaria dessa. Vou te contar, hein? Haja coragem, bicho. Haja coragem. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. O link do Felco estará na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Não se preocupe que eu estou trazendo mais vídeos. Caso tenha algum vídeo que eu deixei passar aqui do Felco, eu deixo nos comentários para a gente poder ver juntos. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de ver esses outros dois vídeos que estão aqui do lado. De repente você deixou passar. Também se inscreve no meu segundo canal. Tô fazendo gameplay direto lá, tá bom? Link tá aí na descrição do meu canal de segundo gameplay, no caso. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu.